Música Amiga e amigo ligado aqui no canal a mil por hora com Rodrigo Matar Seja bem vindo a mais um TBT, a história e a memória do esporte a motor no Brasil e no mundo Contada a cada quinta-feira aqui no canal Pra você que está assistindo o vídeo de forma inédita, meu muito obrigado Pra você que vai assistir esse vídeo depois Que fica sempre disponível dentro de toda a nossa bateria de conteúdo do canal O meu muito obrigado também Não deixe de se inscrever no Clube de Membros Não deixe de fazer a sua inscrição Porque cada joinha, cada like, cada grana, cada valeu Que você pode colocar aí no coraçãozinho Cada apoio é importante pra que o algoritmo do YouTube consiga dar mais visibilidade ao canal Agradecendo a todos vocês que já fizeram o vídeo do TBT do Rony Peterson O mais visto de todos fora aquela cobertura insana das 24 horas de Daytona Que deu o que falar, que deu um strike aqui no nosso canal Mas o vídeo do Rony Peterson, o TBT do Super Sueco, superou 10 mil visualizações Muito obrigado então a todos vocês E por estarmos no carnaval mais inusitado da história Fora de época 783 dias depois da última batida de surdo Estamos aqui pra falar de samba, esporte e carnaval Por que não? Até porque o esporte já carnavalizou Vocês pensam que não? Pois é O esporte na verdade tem uma ligação, não diga nem com umbilical Mas muitos de nós que trabalhamos com esporte Gostamos de samba, gostamos de carnaval Nas redações é recorrente E a própria TV Globo, a Manchete também, a Bandeirantes Já colocaram profissionais ligados ao esporte Para trabalhar nas transmissões dos desfiles de escola de samba O Galvão Bueno trabalhou na Bandeirantes e na Globo Léo Batista fez isso na TV Globo durante muito tempo Inclusive ancorando sozinho os desfiles do grupo de acesso Reginaldo Leme foi repórter de transmissões Paulo Stein, Fernando Vanucci, Kleber Machado, Alexis Cobar, Pedro Bassan, Carlos Gil E tantos outros profissionais, repórteres João Saldanha, que foi técnico da Seleção Brasileira e do Botafogo E portelense fanático, foi analista de carnaval na Rede Manchete Sérgio Cabral, jornalista esportivo também linkado ao mundo do samba Então existe um contexto que nos permite associar o esporte ao carnaval e ao samba-enredo Inclusive alguns colegas, antigos colegas de redação Como o Sardinha, por exemplo, Carlos Eduardo Sá Com o ponto samba e ganhando, como ganhou na Mangueira Com o samba da Betânia que foi campeão Mas o que eu quero dizer é que temas, personagens e fatos do esporte já foram para a avenida Basta citar alguns enredos alusivos a centenários de escola de samba Inclusive um vai ser hereditado Aliás, é enredo velho, que é o Flamengo Agora com a roupagem de cobra coral, papagaio vintém, vestir rubro negro, não tem para ninguém Mas velho, porque acabou de perder um estadual para o Fluminense em 1995 E ia perder o campeonato do centenário para o mesmo Fluminense Então já é uma piada velha esse enredo do Flamengo Que não rende um samba bom, não é um bom samba Não foi bem carnavalizado pela Estácio e não será em 2022 Me desculpem rubro negros, mas Flamengo não deu samba Como o Zico não deu samba na Imperatriz do Opoldinense Apesar do bom desfile Durante grande parte da apresentação levantou, empolgou Pareceu que podia ser campeão Mas a escola teve vários problemas e terminou em quinto naquele carnaval de 2014 Como também o Vasco foi rebaixado Como centenário de gama Vasco e epopeia da Tijuca em 1998 O Fluminense quase rendeu ao Unidos da Ponte um rebaixamento Se não me engano, ou a Rocinha, perdão A Rocinha fez o carnaval sobre o Fluminense A Rocinha quase caiu A Unidos da Ponte exaltou o América O simpático clube ex-Campo e Salles agora lá em Edson Passos E claro, existem as escolas de samba de torcidas organizadas em São Paulo Gaviões da Fiel, Mancha Verde, Dragões da Real Independente, Torcida Jovem, enfim Mas isso não veio ao caso e não vale a pena Ficar aludindo a isso no Carnaval do Rio de Janeiro Mas do métier deste que vos fala Sim, uma personagem já foi carnavalizada Sim, uma personagem já esteve presente Não só como enredo, como fio condutor de um enredo Como também citado na letra de dois outros sambos Eu falo especificamente de Ayrton Senna Ayrton Senna do Borel Ayrton Senna do Brasil Na verdade foi uma troca isso Porque a letra do samba da Unidos da Tijuca Campeão em 2014 Era para ser Ayrton Senna do Borel E virou o bordão do Galvão Bueno Ayrton Senna do Brasil Do trecho final É o enredo Acelera Tijuca Que usa a questão da velocidade Para aludir aos 20 anos da morte do Senna Que tinham sido completados Ou seriam completados na verdade naquele ano Porque o Carnaval foi 3 de março de 2014 O dia do desfile da Unidos da Tijuca 3 de março de 2014 E tem uma comissão de frente teatralizada Com caracterizações de Dick Vigarista Do Sonic Da Penélope Charmosa E também de um dos integrantes da comissão Vestido a caráter de Ayrton Senna Ayrton que foi também personagem lendário De um desfile das campeões Onde ele sambou como se não houvesse amanhã Em 92 no ano do título Da Estácio de Sá Com o enredo da Pauliceia desvarada O Ayrton botou faixa de campeão Botou chapéu de bateria Enfim É uma foto que correu o mundo Tá aí inclusive Para que vocês possam ver O Ayrton Senna sambando No desfile da Estácio de Sá Voltando ao News da Tijuca O samba não é dos melhores Daquela safra Tinha coisas muito melhores O batuque do Império da Tijuca É espetacular É pra mim o melhor samba daquele ano O do Zico era bom O das brincadeiras da União da Ilha Era maravilhoso Emocionante Mas negócio de parou Rodou na pista E parou o Vigarista Alusões infelizes A Schumacher e a Prost É pra sempre colocar o Senna Como o grande herói das pistas Coisa que a gente sabe Que o Senna também Jogou o carro em cima Dos seus adversários Jogou o carro em cima do Prost Ou Nós estamos falando Alguma besteira Como o Ayrton também Seria citado Mas assim De raspão Em outros dois carnavais Ou a Fórmula 1 Basicamente em um Mais do que o Senna Mas em 93 No enredo da União da Ilha Chamada Os Maiores Espetáculos da Terra Tinha uma frase que dizia assim O domador Quando entra em Senna Não dá mole pro Leão Detalhe Em 93 O Manso e o Senna Já não eram mais rivais O Leão ia pra Fórmula Indy E seria campeão Tinha sido campeão Da Fórmula em 92 Quer dizer E só foram rivais Mesmo em 91 Porque em 92 O Manso massacrou o Ayrton E toda a concorrência Naquele campeonato Que ele ganhou Com a Williams Renault De suspensão ativa E dois anos depois Desse enredo da União da Ilha Que terminou em 11º lugar No Carnaval A tradição Que era uma dissidência Da Portela Que não desfilará inclusive No Carnaval de 2022 A tradição Tentou fazer um enredo Na linha do Passarinho Passarola Que foi um sucesso Inusitado Que rendeu a escola Do Campinho Seu melhor resultado Nessa época Com o sexto lugar Em 1994 Ela tentou surfar Nessa onda E foi para um enredo popular Que seria Sobre a história da roda Que movimenta o mundo A criação da roda Movimentando o mundo Gira a roda A roda gira Samba cantado Pelo falecido Edmilton de Ben E tinha lá Acelera aí Que eu quero ver Na Fórmula 1 O Leme é vencer E aí é muito claro Linkado ao Ayrton Senna Que tinha morrido Um ano antes Então tinha todo Um componente emocional Mas não deu muito certo Não A proposta de enredo Não foi muito bem Colocada na avenida E a tradição Amargou entre 15 escolas A 11ª posição Também a mesma posição Da União da Ilha Em 93 Então Meus amigos e minhas amigas Só Paulo Barros Com seus carnavais Cheios de personagens Cheios de temáticas Futuristas Sei lá O Paulo fez carnavais maravilhosos Como Mudar o disco da Tijuca Com o carro do DNA O É Segredo Que foi campeão O do Luiz Gonzaga Um pouco menos Fez o carnaval Do retorno da viradora Ao especial Rendeu um vice campeonato Uma escola que tinha subido Do acesso Que foi um resultado Maravilhoso Para Vermelho e Branco De Niterói Que depois foi campeão Em 2020 E o Paulo vai fazer O primeiro enredo afro Da vida No Pará de Dutruti Que vai Para a avenida No sábado de carnaval Mas O carnavalesco Que ficou marcado Como um divisor De águas Por seus trabalhos Depois de a gente Ouvir tanto falar De Joãozinho 30 De Renato Laje De Rosa Magalhães Como uma novidade Como alguém Em busca do novo E hoje você já vê Marcos Ferreira Tarcísio Zanon Gabriel Bora Leonardo Haddad Competentíssimos Alex de Souza E outros já Também de grande estrada Como o Losada A Rosa Magalhães Ainda nativa Renato Laje Na Portela O Leandro Vieira Que é um gênio Um artesão do carnaval Na estação primeira Esmangueira E também no Império Serrano No grupo de acesso Fora outros Brilhantes artistas Enredistas Historiadores Enfim Que dão sua contribuição Para o carnaval O Paulo Barros Carnavalizou o Senna E Acelera Tijuca Foi o campeão De 2014 Senna deu samba Na Sapucaí E por falar em Sapucaí É Ah Sapucaí Se prepare Porque eu estou te usando É muito Nesse carnaval De 2022 O TBT A mil por hora Volta na próxima Quinta-feira Com muito mais Um grande abraço E até a próxima Valeu Tchau Tchau